O PSDB Mulheres sempre teve uma ferramenta muito forte, a ferramenta de capacitar. A ferramenta que acredita que a mulher capacitada, ela é capaz, acima de tudo, de ir à luta. E hoje, com essa capacitação aqui na região norte, nós da região norte, ficamos muito felizes, porque também somos enxergadas como proposta para que o nosso próximo representante a nível nacional reconheça no PSDB Mulheres uma ferramenta importante para a construção de um país melhor. Uma ferramenta importante na construção da valorização das mulheres nesse fenômeno, nessa função que é estar como uma mulher pública e política.